Amor de uma noite que vai com a lua E deixa na rua um boêmio perdido Ficam as marcas de um sonho desfeito E dentro do peito um coração querido É nesse martinho que agora eu vivo Aconteceu comigo na noite passada A mulher mais linda que agora o tanto Deixou-me em prantos na madrugada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir a porta do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa